Olá, queria te dizer que eu vejo pessoas mortas, muitas pessoas mortas. Esses dias eu cheguei de uma viagem, eu e mais três pessoas queridas e nós estamos com muita fome. E aí nós fomos num restaurante de shopping e esse restaurante é de um shopping mais comum, mais popular. E nós decidimos ir almoçar em um lugar que tem uma comida boa, mas especialmente o feijão desse lugar é muito bom e nós adoramos o suco de melancia de lá. Então, nós fomos os quatro, eu, a minha esposa e mais um casal de amigos, fomos para este restaurante e quando eu vou fazer o pagamento do prato que eu pedi, a atendente não me olha nos olhos, a atendente não responde com alma, a atendente sequer se relaciona comigo. Ela pergunta o meu prato, diz o valor, dá a máquina de cartão de crédito e já se posiciona para outra pessoa. A outra pessoa a qual ela iria fazer a cobrança e iria também ver qual era o prato que a pessoa queria era o casal que estava comigo e a mesma coisa aconteceu. A pessoa não tinha nada nos olhos, não tinha brilho, não tinha vida. Essa pessoa estava morta, só que esqueceu de se deitar. E eu quero te dizer uma coisa, a maioria das pessoas que estão andando por aí são pessoas mortas, são pessoas sem alma, são pessoas que não existem, que elas não sabem onde elas estão, elas estão vivendo por viver. E por isso eu digo para você, eu vejo pessoas mortas, eu estou vendo pessoas mortas em todos os lugares. Então eu quero fazer um desafio para você, pelo amor de Deus, encare-se no espelho. Olhe-se no espelho todos os dias quando você acordar, chega bem perto do espelho e olha. Olhe o brilho dos teus olhos. Se estiver faltando o brilho dos teus olhos, pergunta, eu faço o que eu amo? Se estiver faltando o brilho nos teus olhos, pergunte-se, eu vivo a vida que eu sonhei? Se estiver faltando o brilho nos teus olhos, diga, eu estou buscando as minhas metas? Se estiver faltando o brilho nos teus olhos, diga, o que eu estou fazendo para ser feliz? Se estiver faltando o brilho nos teus olhos, se pergunte, eu esqueci dos meus sonhos? Se pergunte, eu achei melhor acomodado que batalhar por aquilo que eu sonho? E outra coisa, eu estou trabalhando onde eu gosto? Eu estou trabalhando onde eu vejo o propósito? Eu estou vivendo onde eu vejo o propósito? E é isso, são esses erros que anulam as pessoas, matam as pessoas, mesmo antes delas morrerem fisicamente falando. Está cheio por aí, nós estamos vivendo por aí um monte de gente morta. E qual é o grande problema disso? O grande problema é que essas pessoas não percebem que quando você não vive a essência da sua alma, quando você não vive a essência da sua missão, quando você não descobre o que você veio fazer aqui na Terra, as suas células perdem força, perdem magnetismo. É como se fosse uma pilha que vai perdendo bateria. E aí começa a acontecer o quê? Começam a surgir doenças, medos, pânicos, tristezas, sentimentos. Primeiro no campo somático, você vai transformando as suas emoções em emoções piores, e você vai acreditando que o mundo é pior, e você vai acreditando que as relações são piores. Em segundo lugar, isso afeta as suas células físicas e você começa a ter doenças. Inicialmente você toma remédios de farmácia, e depois você vai se virando do jeito que dá, ou você vai se acomodando com uma outra dor. E no terceiro nível, as doenças vão surgindo efetivamente. É claro, você já está morto, você já tem os olhos sem brilho. Então, pelo amor de Deus, os seus olhos têm que brilhar. Porque se os seus olhos não estiverem brilhando pela vida, pela paixão em lidar com as pessoas, pela alegria de ver uma criança sorrindo, pela felicidade de estar com a sua família, pela alegria de praticar um esporte ao ar livre, pela alegria de pisar com o chão, pisar na grama, com os pés no chão, direto no chão, nós precisamos repor as nossas alegrias. Você não pode sair pela rua e ver gente morta sem ser médium. Todos nós, médiums ou não, estamos vendo gente morta. Que você não seja uma. Que você não se renda ao comodismo da vida. Que você lembre-se que só o fato de você olhar para cima e dizer estou feliz, estou respirando, já faz toda a diferença para você. É isso que eu desejo. Eu desejo que você acabe com os principais erros que as pessoas estão cometendo. os erros que impedem elas de encontrar a missão de vida. Eu quero saber a sua opinião. Gostou desse vídeo? Achou legal? Curte ou não curte? Fica à vontade, mas a sua opinião é importante para mim. Se você quiser dar alguma sugestão de algum conteúdo que você quer que eu venha falar aqui também, vai ser muito legal. Por favor, hein? Coloca brilho nos seus olhos. Bruno, eu não tenho motivo. Todo mundo tem motivo. Vai buscar motivo. É treino. Rir é treino. Ser feliz é treino. Ser grato é treino. Ter prosperidade é treino. Encontrar e realizar a missão da sua alma também é treino. Um grande abraço e até a próxima.